Olha, não é que eu seja o ator mais velho da televisão brasileira, não é isso não. É que eu sou dos primeiros atores da televisão brasileira, dos que começaram primeiro, logo naqueles idos de 1950 mesmo, né? Mas eu também comecei muito cedo, velho, velho, velho eu não sou não. Eu tinha mais ou menos essa cara que tá aí, ó. Mas quem começou antes, quem é mais velho, quem é mais antigo na televisão? Eu particularmente acho que mais velho mesmo é o famoso índiozinho da Tupi. Um índiozinho meio andrógeno que o Mário Fanuc desenhou antes mesmo da inauguração. Mas o espetáculo da televisão no mundo começou a ser produzido no século passado. Cientistas russos, alemães, suecos e ingleses pesquisavam nesse sentido. E como na maioria das grandes descobertas, também nesse caso, não se pode dizer exatamente quem é o pai da televisão.